Música Muito bom, tudo bem? Tudo bem? Ai que bom, eu posso ser abordada Ai, eu estava esperando vocês me abordarem Que ótimo, vou te apresentar um pouquinho do conceito do Dr. Augusto Que é o conceito da Nestlé Eles não souberam me falar a quantidade ideal para uma bebida E isso é um problema, né? De eles não saberem assim, como se prepara o café É muito importante você saber a quantidade Isso, para poder guiar o consumidor Porque o meu café está aguado Ó, e esse é um café expresso Vai dar recheio Desculpa, Luciana, eu vou me atentar mais a isso A tarefa, visita aos trailers Música Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor? Não, você Tudo bem? E quantas pessoas vocês atenderam até agora? Já foram quase 700 pessoas atendidas E agora não está parando de sair café Você não chutou, né? Não, imagina! Você tem 700 cápsulas já utilizadas Já foram, o povo já passou um pouquinho mais de 700 cápsulas O número que eu passei para o João seria de pessoas que passaram pelo estande Só que tem um porém Essas pessoas são induzidas a participar do concurso Se elas vão participar ou não, aí já são outros 500 Nós fizemos toda essa parte de decoração E se a gente quis mostrar dentro do trailer Algo que remetesse a uma sala e remetesse a uma cozinha Então, de repente, se você puder dar uma olhadinha, tem mais de perto Esse espelho horroroso, vocês estão colocando Para lembrar a casa de quem? Herman Monster? Ah, ele ficou ali bem bonito Bem bonito Horrível O Dória, ele passou aqui, me deixou bastante preocupada Nós erramos em bastantes coisas, assim, pelo que eu vejo A tarefa aqui não é vender biscoito, Nicolás? Não, nós nem é vender Nem poderia ter E ainda mais o biscoito que não tem identidade, não tem comunicação É produto alimentício, não poderia nem estar assim exposto Olá, Alô, Hugo A gente acha que aqui, para quem vai servir o público Trabalha com a marca de qualidade do Manesplê Com o Alimento Vai ter um balcão tímido Descudido Tem que presentear os homens com uma marca de mamãe Merece Merece que isso acerta o tipo Muito bem O João Dória veio nos visitar Ele aparentemente gostou de tudo o que estava acontecendo por aqui Ele reclamou de pequenas coisas, pequenos detalhes Sempre que você tem uma atividade que envolve produto alimentício, bebidas, etc Higiene é fundamental Tem que trabalhar com a gente E há mais uma marca como o Nesquê Exatamente O lixo não podia estar cheio Primeiro, o lixo está errado Porque tinha que ter um saco de lixo e não tem um saco de lixo Por que não esconderam os fios também ali na televisão? Era só esconder, era só passar o fio por trás da haste e esconder os fios O João sempre fala para a gente que quando um ponto negativo é apontado A gente precisa corrigir na hora Todos os apontamentos dele foram corrigidos há tempo Enquanto ele estava aqui Inclusive depois quando a Cristiana Arcângeles chegou para visitar o nosso local Ficou extremamente satisfeita A ideia do coração foi do Solano Por isso que ele estava se rodeado Muito boa, Solano Eu achei fantástica, eu acho que atrai E depois vai para o briefing da história do Dia das Mães É tipo, não é fácil você conseguir trazer esse conceito do Dia das Mães para cá E essa história do coração foi muito bem desenvolvida Foi uma ideia muito boa Tá bom Pronto, vamos tirar foto, vamos lá Todo mundo junto Todo mundo, a família toda, vamos lá Claro, coração de mãe Sempre caro pelo mundo, vamos lá Estou te entregando a sua cafeteira Mais um kit inicial aqui da Dolce Gusto Agora você tem uma cafeteria dentro da sua casa Você gosta do expresso mais forte ou mais suave? A minha observação única é sobre o tempo da fila Tem uma fila grande, as pessoas estão ficando em média 30, 35 minutos na fila Eu acho que eles deveriam ter um jogo de cintura diferente Para resolver essa situação e poder servir as pessoas de uma forma mais rápida Um grande engano do Ramon Ou então, se eu pego por favor ali a fila Fala com o pessoal de uniforme Tá ok? Tá, então eu já vou fazer um copinho para o senhor Daqui a pouco só aguardar aqui do lado Pode ser? Entendi É porque eu não posso ultrapassar ninguém na fila É que eu não posso fazer ninguém passar a fila, senhor Ele nunca vai envelhecer Ele nunca vai envelhecer De ninguém Eu não sabia que o senhor era deficiente Peço desculpas novamente Não foi algo proposital Eu não vou conversar com o senhor daqui a pouquinho Eu acho que eu tenho que continuar com o meu serviço aqui para o senhor, ok? Me desculpa mais uma vez Obrigado A Alessandra e a Nathalia Nora saíram para comprar uma cafeteira Porque a gente só tem uma agora Porque uma está quebrada O problema é que são 8h34 A gente vai encerrar o evento às 9h A gente vai encerrar no stand Às 9h30 em ponto Já compramos, estamos chegando A gente está correndo Não dá para falar agora Quando eu chegar aí a gente conversa Vai organizando aí, tchau A Nathalia não vai se mudar Atenta, Nathalia Não vou atender Larga tocando Parece que é retardado Não entendeu o que a gente está fazendo aqui Foi falta de planejamento também Colocar um número maior de máquinas Gente Chegou mais uma para atender vocês Agora vai ser mais rápido, tá bom? A gente conseguiu atender um grande número de pessoas Todas saíram satisfeitas Não sei de Vitória Eu sei de trabalho realizado Eu sei que a gente cumpriu aqui O que veio fazer mesmo Que é atender muito bem o público E divulgar a marca Bom dia, bom dia, bom dia Vocês estão no Complexo WTC Nós estamos exatamente aqui Na Praça de Alimentação Do Shopping D&D Onde existem também Os escritórios WTC Offices O WTC Business Center O Golden Hall E o Clube A Nós vamos elencar Para a equipe Avanti E para a equipe Up Cada um dos pontos Que nós observamos Principalmente os pontos negativos Nós vamos ouvir a Lília Eu acho que tiveram erros e acertos nos dois grupos Avanti Ficou perdido a ideia que vocês queriam passar para o consumidor do conceito A Up Um ponto de atenção Vocês doaram cápsulas E por que doar cápsula para pessoas que não tem máquina em casa? Bem observado Vocês vão ouvir agora o diretor de marketing da Nestlé Isael Sinem E nós procuramos nas nossas ações de comunicação Nas nossas ações mercadológicas Que elas sejam memoráveis E nisso Uma das equipes conseguiu fazer isso De maneira muito bem feita E de maneira simples Porque as grandes ideias Geralmente são simples Por isso meus amigos Diante do conjunto de observações A equipe vencedora Desta tarefa É É a equipe Up Vocês tiveram uma boa ideia Que foi adquirir o personagem do coração Foi o Rodrigo que teve essa iniciativa Tão positiva Que a Nestlé Através da Lilian E do Isael E da equipe Dolce Gusto Vai adotar essa iniciativa Para as próximas ações promocionais De Dolce Gusto É isso É a ação criativa Competente Vocês foram profissionais O Rodrigo traga de parabéns E a equipe vencedora também Vai viajar para a Suíça Um dos melhores destinos turísticos do mundo A bordo da Suíça Eleita duas vezes A melhor companhia aérea da Europa Eficiência Conforto Qualidade E pontualidade O Rodrigo Você vai a bordo da classe executiva Vai ter um tratamento de rei Porque você foi rei Nesta iniciativa Vocês vão ter a oportunidade De aprender a esquiar em Titlis Que é a estação de esqui Que fica junto à cidade de Engelberg Na Suíça Lá vocês vão aprender também A usar o snowboard E vão fazer bonecos de neve Vão fazer uma farra Vão se divertir Obviamente com Com toda a energia Dos chocolates Nestlé Vão visitar uma fábrica De queijos suíços Vão conhecer a fantástica Fábrica de chocolates Da Nestlé Todos Vão viajar com as malas Removo As malas já estão aqui Vão receber também Roupas de esqui Salomon Equipe Avante Vai para a sala Vai enfrentar o julgamento Da Cristiano Arcangelo Do Davi Barione E o meu Estejam preparados Para a sala de reuniões A Lília Miranda A Israel Sinem A Nestlé E a Nestlé Os nossos agradecimentos Aproveitem E eu gostaria de pedir Que as duas equipes Se saudassem Com uma sala de palmas Queria agradecer muito A vocês Por como vocês me receberam Por ter aceitado Tudo que eu fui falando Me falando o que eu achava O que eu não pensava Mudaram a minha opinião Me deram espaço Para dar ideia E a ideia não foi só minha O grupo foi sensacional A up inteira Foi sensacional Acabou isso Pronto Eu dei a ideia Acabou Todo mundo foi sensacional Vamos lá Acho que é muito bom Esse reconhecimento E quero curtir muito Do começo ao fim Acho que até o sono Aqui na Casa Executiva Eu quero aproveitar Hoje a gente está aqui em Zurique Essa cidade toda assim Antiga É uma cidade que foi construída No século XIII Cada lugar que a gente tem passado Tem sido uma descoberta nova Um aprendizado novo Lembra quantos cafés a gente serviu? Quantas pessoas a gente estava falando Exatamente A gente merece Não merece